Rafa, sabor do Brasil aqui no seu Mulheres. É isso aí. Chefe Luciano Borges separou especialmente essa receita pra gente. E eu vou começar dando os ingredientes pra gente não perder tempo. Vamos lá. Pra você fazer esse rocambole de mandioca do chefe Luciano Borges, você vai precisar dos seguintes ingredientes para a massa. 400 gramas de mandioca cozida e amassada. Com 100 ml de leite. Que é o que a gente tá mostrando, tá vendo? Já vira um purezinho. 400 gramas de mandioca cozida e amassada com 100 ml de leite. Uma colher de sopa de fermento. 5 ovos. 100 gramas de manteiga. 400 gramas de carne seca desfiada. Mix de temperos. Afinal de contas, cozinheira baiana. Isso. Mix de temperos. Manteiga de garrafa. E só. E só. É isso. Não vai para ele de trigo? Não vai nada? Não vai nada. Super fácil. Como se a gente estivesse fazendo um bolo, Régia. Como é que você... Ai, ele já tá aberto aqui. Nossa, como fica. É, aí eu vou desenformar aqui, eu vou enrolar para eles verem que realmente funciona. Impressionante como fica essa massa. Fica incrível. Vamos começar? Vamos. Aqui tá ligado. Tá ligado. Então vamos colocar aqui a manteiga de garrafa. Ai, que delícia. A gente fez um bolo de manteiga de garrafa. Eu vi. Você viu? Com ala. Com ala. Ele... Você também sempre usa ingredientes? Sempre. Ah, eu adoro. Sempre. Quando os ingredientes... Vai esquentar um pouquinho. Pode aumentar, por favor. Eu já vou colocar o mix de temperos. O que você colocou nesse mix de temperos? Pode falar, Luciano? Posso, sim. O que que é? É, pimenta dedo de moça, coentro, salsinha, pimentão verde, amarelo e vermelho. E aqui também uma cebolinha roxa. Ai, pronto. Que tem a ver com carne seca, cai muito bem. Pode. Enquanto você me ajuda aqui, Regi, eu vou fazendo aqui que é super simples. Ai, que gostoso. Você fala, Regi, né? Ah, você quer que eu fale... Não, eu quero que você fale do jeito que você falou que eu adorei. É porque eu já tô na intimidade, Regi. É, eu achei tão fofo. Vamos lá. É como se a gente estivesse preparando um bolo. Então, vou colocar aqui. Você tá em São Paulo há quanto tempo, Lu? Eu tô aqui há 15 anos. 15 anos. Por isso que sua mãe já nota o seu sotaque paulistano. Nota. E ela morou aqui vários anos. Ela tá em Ilhéus? Ela está em Ilhéus. E quando eu li... Nesse momento ela deve estar chorando. Ai, meu Deus. De emoção de ver você aqui. É, minha irmã se acaba de rir porque ela fala bem assim. Minha mãe, passei no mestrado pra matemática, que não é uma tarefa fácil. Ela, parabéns, minha filha. Minha mãe, seu filhinho do coração tá no programa Mulheres. Ela se acaba de chorar. Que bonitinha. Como que ela chama? Maria. Dona Maria. E a gente adora, viu? Ai, olha, um beijo gigante. Saiba que seu filho é muito querido. Tá sendo muito bem cuidado aqui em São Paulo, eu espero, né? O que a gente quer é que os filhos da gente sejam bem cuidados, Luciano. Claro. Eu também, tudo que minha filha faz eu choro, sabia? É. Ai. E minha irmã fica super numa boa, porque é Luciano e Luciana. Ela teve grande criatividade. Luciano e Luciana. Não critica, dona Maria. Ó aqui. Mestrada em matemática, arrasou Luciano, hein? Coloquei. Vamos bater rapidinho pra ficar em neve. Vamos lá. Aqui é super fácil. É como se a gente estivesse batendo um bolo. Porque o que eu pensei, Regi? Por que não diversificar o trabalho com a mandioca? Porque sempre em forma de purê, bobó de camarão. Concordo. Escondidinho. E eu fiquei intrigado por que as pessoas não usam ela de outras formas. Foi aí que eu desenvolvi uma pesquisa e passei anos desenvolvendo três receitas. Ah, é? E foi o que eu pensei. O que é que a mandioca tem de mais importante que ela possa nos dar? Amido. Então, essa receita é sua. Essa receita é minha. Tá, amido. Amido. Então, por que eu iria colocar a farinha de trigo em algo que já tem amido? Ela tá me dando muito amido. Ela é rica em amido. Então, foi aí que eu comecei a treinar essa receita sem a farinha de trigo. E deu super certo. Quanto tempo, Luciano? Você ficou pesquisando essa receita? Olha, essa junto com o crocante de macaxeira e o mousse de tapioca que eu já dei tem em média uns seis anos. É uma pesquisa mesmo, hein? É uma pesquisa. Vamos lá. Vamos especificar aqui. E o temperinho deixa aqui. O temperinho deixa aí. Ah, já podemos colocar a carne seca. Tá? Vamos colocar a carne seca. Mexe pra mim, por favor. Você sabe que eu sou daquelas que aproveita até... Dois. Você também? Também. Vamos batendo. Essa carne seca você só cozinhou e desfiou? Sem mistério. Sem mistério. Eu dessalguei ela um pouco, né? Também depois nem precisei colocar sal. Dessalguei ela, cozinhei, desfiei, pronto, tá pronto. Super simples. Isso daqui também é um recheio que vai... Oi? Esse daqui também é um recheio que tem mil e uma utilidade, porque você pode rechear torta, você pode rechear panqueca. Pode rechear tudo, tudo. E ela é carne seca. Quem não gosta de uma carne seca? Com manteiga de garrafa e penteira. Ah, é? Com manteiga de garrafa, esqueci. Ai, posso provar? Pode, pode. A hora que você falou de uma carne seca com manteiga de garrafa, me dê vontade. Tá indo, já. Deliciosa. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá indo bem? Aumenta um pouquinho o fogo? Aumenta um pouquinho. Tá bom. Em dois minutinhos já tá bom. Aqui já deu. É só pra incorporar, né? Dar uma... Aqui. Fritadinha na carne e incorporar com o temperinho. O que você fez aí? Tirei. Eu bati as claras em neve. Então eu vou colocar ela aqui. Sua mãe é dona de casa? Dona de casa. Cozinha como ninguém. É? Você quer aprender a cozinhar com ela? Com ela. É uma família de gulosos. Aqui. Agora, super simples agora. Como se a gente estivesse batendo um bolo. Acho que aqui deu. Ovos. Deu. E manteiga. Vamos bater. A volta pra batedeira. É. É um bolo mesmo. É um bolo. Vamos lá. Aqui, agora, dois minutinhos. Vou pegar aqui. Você dá curso? Você faz alguma coisa ou não? Dou cursos. Eu criei um curso que se chama Pé de Macaxeira. Ah. É. Um curso Pé de Macaxeira. Que os alunos aprendem. Entrada, prato principal e sobremesa. Tudo com macaxeira e seus derivados. A entrada é o crocante de macaxeira. Aquele ali. Aquele ali. Depois, o prato principal, rocambola de mandioca. E, fechando com a sobremesa, mousse de tapioca com calda de chocolate e café. Que eu já dei aqui essa receita. Essa mousse. Você vai só bater? Só bater. Rapidinho. Dá tempo de eu ali falar com o Lucas ou você prefere que eu te espere? Não. Dá tempo de falar com o Lucas. Eu posso continuar ou eu te espero? Não, então vamos... Não, eu quero perder. Então eu te espero. Eu te espero. É, então até daqui a pouco. Pode ir. Gemas. Bati um pouco. Agora eu vou colocar... O nosso ingrediente nobre e principal. E principal. É a mandioca cozida, amassada e processada com o leite. Mandioca ou macaxeira, né? Ou macaxeira. Ou aipim. Ou aipim. É. Dependendo da região, falam aipim. Aipim é onde? No norte? Sim. Olha aqui. Aqui agora é super rápido. Só agregar. Pronto. O resultado da massa é surpreendente, Luciano. A gente vai mostrar daqui a pouco. Ah, lembrando que essa receita e a receita do... Nagata, quase que eu falo regata, vão estar disponíveis no nosso site, no nosso canal. Uma hora e meia, duas horas, depois que acabar o programa. Nossa, fica um purê cremoso, né, Lu? É. Ela já tá ficando aerada, ó, leve. Vou colocar... Fermento. Fermento. Fermento em pó normal, né? Fermento em pó normal. É o que você tá falando desde o começo, é um bolo. A grande dificuldade aqui dessa demora, de entender o ingrediente, de chegar a essa receita, são as proporções. Ah, é verdade. Ó, coloquei, agora... São as proporções, mas à medida que você já deu tudo belezinha, é fácil. É fácil, fácil, fácil. Você é que trouxe esse paninho? Foi. Ai, que capricho, gente. Olha o paninho dobradinho ali. Ó, como se estivesse fazendo um bolo. Simples, fácil. Com cara de bolo, com todo o jeitinho de bolo. Pronto. Não mexe muito. Aqui, forma untada, papel manteiga, unta de novo com manteiga, farinha de trigo. O que a gente conversou no primeiro horário. Muito bem, eu ia falar... Quem tem intolerância ao glúten, não coloca farinha de trigo. Pode colocar um fubá. Ótimo fubá. É até melhor. É, fica amarelinho. É. Pode não colocar nada, mas colocar bem manteiga. Tá. Aí aqui... E é importante essa forma baixinha, porque tem que fazer a massinha... Isso. Pronto. De rocambole. De rocambole. Você sabe o que eu tô achando essa receita tão delicada, Luciano? Não, mas não é. É, é... Sabe, a massa fica... A massa fica... Fica leve. Olha aqui. Olha que massa linda. Espalha. Cuidado pra não apertar muito, porque ela não pode perder essa leveza, tá bom? É isso que eu tô achando. Ela leve nesse sentido de... É. Não é aquela massa maçuda, sabe? Maçuda. Pronto. Pronto. Quanto tempo de forno? Forno a 180 graus por 25 minutos em média, tá bom? Até dourar, já tá pronto. Perfeito. Perfeito. Agora, vamos à parte principal. É... Vamos enrolar. As donas de casa que gostam de um pano de prato... Eu adoro pano de prato. Minha mãe, então, adora um pano de prato. Eu adoro pano de prato. Pega um limpinho que só usa para fins culinários. Coloca... Na bancada, na pia, na mesa. Isso. Vamos tirar aqui. Cadê o tutu? Tutu, por gentileza, tira a... Ó. Batedeira. Me fugiu o nome da batedeira. Obrigada, meu querido. Só abrir aqui um pouquinho. Você já fez essa receita para sua mãe? Não. Por quê? Porque quando eu acertei a fazer ela, ela já estava na Bahia. Tá. Minha irmã tentou fazer. Eu não vou falar nada porque ela brinca comigo. Que bom ou vou. Ela, você passou a receita errada. Falei, Luciana, eu não passei a receita certa. Eu até brinquei no meu Instagram. Coloquei lá. Expectativa e realidade. Mas o que a Luciana fez que não deu certo? Boa pergunta. Ela disse que ela é um horror na cozinha. Então... Ah, ela é boa na matemática. Ela é boa na matemática. Que já não é pouca coisa. Ó. Começa aqui. Abri. Aí fica custosa a massa. É. Ó. Colocou. Abriu. Ô Lu, e essa massa fica bom só com recheio salgado? Eu não testei com recheio doce. Pra comer agora aqui um pedacinho que saiu, uma rebarbinha. Ó, saiu tudo. Ela deve ficar gostosa com doce também, Lu. Eu vou tentar com doce também. Cadê o recheio? Isso. Vamos rechear ela. Travessa bonita que você trouxe. Você é que trouxe essas louças ou não? Foi. Ai, que lindas. Essa mesa está belíssima. Obrigada. Sem miseria, hein? É. Recheio, nome já diz. Cheio. Isso mesmo. Olha aqui. Isso mesmo. O que você acha que pode combinar de recheio doce nessa massa? Assim, pela sua experiência. Beijinho. Beijinho? Nossa. Eu ia falar goiabada. Goiabada com queijo. Goiabada e queijo coalho. Goiabada e queijo coalho. Beijinho com bastante coco. Vou tentar fazer essa semana. E depois conta. Depois eu conto pra vocês. Ah, e você que fizer essa receita na sua casa, tira uma foto, manda pra gente, porque a gente adora receber e compartilhar. É super legal. Isso. Olha aqui. E aí, como se estivesse enrolando o rocambole tradicional. Ó. Ah, mas enrola ele apertadinho. Eu achei que fosse mais... Não, é bem... É igual ao tradicional mesmo. Tradicional. Rolou. Deixa eu pegar aqui. Pega um prato, por isso, por essa louça, por mim, por favor. Ai, que louça linda, Lu. A ideia aqui, ela ainda tá um pouco quente. Não seria aconselhável desenformar ela... Não seria aconselhável desenformar ela agora. O certo, então, deixa assim... O certo, deixar esfriar um pouquinho e depois a gente tira e coloca na travessa. Mas eu nasci de cinco meses. Eu vou. Quem sabe faz ouvir, faz errado às vezes. Eu nasci de cinco meses, é ótimo. Olha como ficou lindo, Lu. Eu vou tentar. Posso tentar? Vamos. Pronto. Nossa, ficou... Escuta como rendeu. É, rende. Deixa eu mostrar pra vocês que é importante. Mostre. Ó, ela ainda tá um pouco quente, então eu tinha que deixar ela um pouco... É... Enroladinha. Enroladinha. Porque, ó, você tá vendo que ela aqui tá rachando? É porque tá quente. Porque tá quente. Mas também não é nenhum... Não é nada demais também. Então vamos lá. E aqui agora, pra fazer um carinho... Eu, eu sou um pouco perfeccionista. Um pouco perfeccionista. Eu tô vendo. Tirar essa parte. Que moço caprichoso. Você vai querer ele lindo. Vamos tirar um pouquinho essa parte. Nossa, olha a quantidade de recheio. Realmente. Você faz isso pra vender ou não? Faço, faço. Esse e o crocante de macaxeira são os recordistas. Recordistas pedidos? De venda, é. Aqui eu fiz o quê? Aí vai dar vontade de cada um do... Eu fiz um creme de queijo coalho. Ai, que gostoso. E um creme de abóbora. Tá. Tá. Então... Você vai pôr os dois? Vou pôr os dois. E dá pra vender esse rocambole por quanto? 100... 100, 120 reais, dependendo do recheio. Carne seca, infelizmente, não é barata. Não é? Não é barata. Né? Essa é aquela abóbora... Aqui chama cabotchan? Cabotchan, é. Japonesa? Como que chama na Bahia? É igual? É igual. O que que é isso? Isso aqui é broto de brócolis. Que coisa delicada. Olha só. Vamos fazer um carinho, porque... Você sofisticou nesse acabamento, hein? Olha... Aí. Opa. A gente vai comer o que tá na mesa ou a gente vai comer esse? Vamos comer esse quentinho. Eu quero comer esse. Vamos comer o quentinho? É, vamos comer o quentinho. Vamos pegar os pratos. Vamos. Chamar a Tutu? Chamar a tia? Posso? Pode. E quem mais quiser, né? Deve. Porque, pelo amor de Deus, o que não falta aqui, graças a Deus, é comida. Não é, Tutu? Venha. Tutu, você faz tudo, né? Ele tira a batedeira. Ele canta. Ah, é verdade. Ele dança. Ele tira a batedeira. Oi, Luciana. Você tá vendo? Tô bem, tia. Obrigada. E a senhora? Eu tô ótima. Pode sentir a senha. Na verdade, eu tô melhor agora te vendo, viu, tia? Você tá ótimo, Tutu. Vocês trabalharam muito hoje, senta um pouquinho. Vocês gostam de carne seca? Eu adoro. Eu amo. Eu amo. Eu tô na no time do... Tutu, a gente tem um paladar muito parecido, hein? É verdade. É verdade, né? A gente tem um paladar muito parecido. Não, você não come de ló, né? Não, não come de ló. Nem numelete? Ah, eu vou fazer um de ló. Você quer, Tutu? Ah, não. Nem no omelete? Ele bem fininho? É que você nunca tentou. Eu acho que no omelete eu nunca comi. Fica uma delícia. Juliano, né? Luciana. Juliano. Assadinho também. Como é meu nome, tia? Juliano, né? Ô, meu Deus do céu. Ai, Ju. É uma graça, viu? Eu acho uma graça que você traz as bolsas. A quantidade de comida. Obrigado. Tá bom? Quer mais alguma coisa? Escuta esse... Ele decorou com abóbora e queijo. Quer mais um? Nossa. Quer mais um? Uma chupinhada? Pode ser. Eu aceito. Eu também vou aceitar. Aceito. Eu quero o meu assim, que ele tá bem Golbert, sabe? Acho bonito. Bem o quê? Golbert. É gourmet. Gourmet. Ei, Lu, depois você pode dar ali uma esbinagada no... Sim, claro. No tutu, por favor. E no meu também, Jaque? Ô, Ju, você tá morando aqui? Vou te falar em Léus. Eu tô... Ô, tia, você mora aqui. Você mora aqui, né? Há 15 anos, tia. Tia, você não conhece Léus? Só 15 anos. Nunca fui, eu queria muito ir. Vamos, tá marcado. Ah, não. Você não quer ir comigo? Tem muita fazenda lá de cacau, né? Você quer de quê? Ele quer de queijo. De queijo coalho. Como é que você fez esse negócio? Fiz. Esse negócio não, ó. Pareceu pejorativo. Perdão. Vocês querem também? Como é que você fez esse creme de queijo coalho? Esse negócio, eu não quis ser desalegante. Você continua solteiro? Sim. Como é que você fez isso? O queijo coalho, eu... 400 ml de creme de leite, 200 de leite, queijo coalho, 400 gramas, ralado, deixa cozinhando. Quando ele derreteu, bate no liquidificador e aí você faz um roux, que é... Roux. Acabou, né? Roux. Que é um... Dá um susto nele. Que é um creme que nós fazemos com manteiga e farinha de trigo. Misturou tudo, dá esse creme. Tutu, come. Vou pegar. Mas vai no creminho pra você ver. Ela quer dar palpite no prato do Tutu. Mas é porque vale a pena provar esse creminho. Ó, como é que fica. Você que inventou isso também? Não. Que delícia. Olha, é um creme que parece uma... A textura lembra de... Pega, tia. Uma maionese? Isso aí. Sim. Olha, ó. Nossa, o queijo coalho. Bom apetite, Tietchan. Obrigado, Tietchan. Bom apetite. Ai, uma pimentinha, né? Agora não é... Chega. Para de pedir. Nossa, que delícia. Olha aqui, a quantidade de recheio. A carne seca com bastante temperinho. É, e não é pouco recheio, né? É bastante recheio. É o recheio mesmo. Não é isso? É o nome mesmo. Recheio é cheio duas vezes, né? É isso aí. Do ela, Ju. Como é? Ju. Ô, meu Deus. Fala pra ele meu nome. Lu. Lu. Fala, Lu. Fala pra ela. Lu. Pra ela. Fala pra ela. Fala. Tanto é a música. Aqui, ó. A massinha. Só a massinha. Não é leve. E eu acho que vai bem com um doce também. Vai. Vou testar essa com um doce e aviso. Ah, eu amo seu sotaque, viu? Não é, tia? É uma graça, né? Mas é tanto assim, é? Ah, mas tem uma falada, filho. Não dá pra tirar. É um cantado diferente, né? É um cantado gostoso. Já tem a mistura do baiano com paulista, né? Já tem. Já tem? Já tem. A mistura do baiano na fala dele, tia? Se quiser misturar mesmo, posso te dar um filho. Nossa! Nossa! Aí nós vice-versa do baiano na roga paulista. Acho que eu fui muito bonitinho. Nossa! Ai, eu tô. Eu tô hashtag no objetivo. Eu não quero nem saber. Hashtag na lata. Não é, Serlida? Quantos Serlida estão comendo? Quantos serlida estão comendo? Ela vai pro mundo de Serlida. Pois deu. Eu preciso falar uma coisa. Fale. Pois deu. Mais um pedaço? Não! Mais um pedaço? Mais um pedaço. Preciso fazer. Mais um pedaço. Mais um pedaço. Eu vou beber bem aqui desse recheio, olha. E não fica salgado, né? Nem um pouco. Não fica. Tá maravilhoso, né? Olha a quantidade de recheio. Olha esse. Não poupou o recheio, né? Então vamos lá? Vamos lá? Mais um pedaço? Vamos. Vamos lá. Mais um pedaço? Mais um pedaço. Dois, dois, três, quatro, cinco. Dê corda pro baiano que vocês vão se arrepender. Gostoso. É muito gostoso. E se sente em casa, né? É isso que tem. Como é que virou assim que você tem quatro? Ela falou um, dois. Ai, mesmo? Você falou quatro. Você falou quatro. Você falou quatro. Gente, estamos igual a prova do Big Brother. Alguém errou aqui. Falaram que vocês não vão contar. Vocês não vão contar mais uma hora? Ai, menina. Você sabe que a Nayara tá pra sair, né? Tá mesmo? Acabei de conferir a enquete. Ela tá com oitenta e poucos por cento. Ai, vai ser. E é uma rejeição bem alta, né? Você quer falar? Vai ser recorde de rejeição? É, mas... Você assiste o BBB? Mais ou menos? Eu sou do dia. Então, à noite eu já tô. Nove e meia eu já tô. É, você dorme cedo? Cedo. Me chamam pra passear. Cinco e meia da manhã eu tô lá feliz. Júlia! Agora, nove e meia, dez horas da noite, já o meu mau humor já começa a chegar, porque eu preciso do... Ah, não vai dar certo. Por quê, tia? Porque eu sou nortivo, cara. Sou nortivo, cara. Mas vocês têm o dia inteiro? Mas a gente tem o dia inteiro. Tem um pedaço ali do dia que dá, tia. Não, não fecou, não. Eu pego aqui o horário que dá pra dar um encontro. Vou ver com o Cibar, se ele me libera os dias. Tia, quando quer. Não tem isso. Quando quer? Não é. Não tem o que... Isso é verdade. Então, ela tá com oitenta e sete por cento, mais ou menos. Eita. O Mamuji tá com oito e a Gleice por volta dos quatro por cento. A Gleice é favorita desse. É favorita. Ela vai ganhar esse negócio. Não tem o Círio. Ela e o Kaysar vai chegar na final. Mas acho que a Turma vai dar pra ela. É, porque eu gosto muito da Paula. Eu acho ela bem centrada. Gosto também da moça, né? Qual que é a Paula? É aquela que eu acho que é jogadora de vôo. Ah, tá. Super na bela. Que o Breno já tá abrindo as asas, né? Ah, se aquele Breno abrindo as asas pra mim, eu corto aquela asa dele não? Mentira. É verdade. Mentira. Pula as asas dele. Mas eu não montei. É verdade, é mentira. É, vai, não vou cortar. Escuta, vamos ver as fotos dos telespectadores e das telespectadoras que mandaram pra gente? Quem aprendeu a receita aqui na nossa culinária, fez em casa e vai mandar foto pra gente. Vamos ver. Sueli, ela fez a esfirra de frigideira do chefe Melchior. Ai, que belezinha ela embaixo. Mais um pedaço, olha lá. Mais um pedaço, mais um pedaço. Ai, Sueli, queria agora te dar um abraço. Arrasou. Arrasou. A Celeste fez, olha, ela fez a empadinha de palmito da chefe Juliana Abud e a queijadinha praiana da Elizabeth. Ficou muito bom. E a toalhinha de crochê azul. Que graça, ai, adoro essas toalhinhas, teu boticário. Talentosa essa Celeste, hein? E olha como ficou bonitinho. Ficou bonito. Parabéns, viu? Sheila Cruz, ai eu gosto quando mostro o rostinho. Fez a queijadinha da Betinha, fez a paçoca caseira da Thalita e fez a esfirra de frigideira do chefe Melchior. Olha! Tá, meu bem. Deu nome e sobrenome essa. Brinca, brinca. Não é pouca coisa, não. Ai, Sheila. Essa aí já pode pedir. A Daniele. Rocambole de fubá, do Nagata. Nossa, esse rocambole, o que rende esse rocambole? É. O que rende. E o dela ficou lindo. Faz o rocambole agora de mandioca e manda pra gente a foto também. Bolo de cural da chefe Pâmela, Joana Campos. Essa receita tão gostosa e tão prática de fazer. Fica bem recheado também. Que lindo. Quer o queijo? Eu pego, tia. Não, eu pego, tia. Então você que vai fazer a receita do chefe Luciano, rocambole de mandioca, tira a foto e manda pra gente que a gente adora. E é gostoso, né, pro chefe? Gostoso, a ver, Maria. Ver que alguém fez a sua receita aí. É, é muito bom. Entendeu certo? Tirando a minha irmã que deu errado, mas manda pra gente. Pede pra sua irmã fazer de novo, manda pra gente. Manda pra gente. Vou aproveitar e vou falar que o chefe Luciano Borges, essa simpatia, chefe de cozinha, você encontra ele no Facebook com o sugestivo nome, D-Lambert. D, com D-I mesmo, D-Lambert, culinária autêntica. No Instagram, arroba, D-Lambert. É D-Lambert ou D-Lambert? D-Lambert. D-Lambert. Pronto. É a expressão, né? A expressão. Engraçado, né, que... Essa raiz baiana minha realmente não sai, porque fiquei pensando, como vai ser o nome da minha empresa? Como vai ser o nome? Como vai ser o nome? E aí eu parei pra pensar o que é que a Bahia tem, como é que é... Quais são essas palavrinhas tomáticas que a gente só lá tem? Sim. E aí um dia eu fazendo um brigadeiro, aí eu peguei assim, nossa, isso aqui tá de lambert. É isso. Eu adorei o nome. Adorei, né? É bem legal, mas sacaram muito bom. E aí, só a Bahia tem isso, né? Só a Bahia tem. E é verdade. É verdade, é. Eu acho muito legal valorizar o que é nosso sempre, não é, tia? Né, Tutu? É bom, é bom. Dá tempo de vocês falarem mais alguma coisinha. Tem um problema lá do ator? Pra gente... Ah, é o ator que chora. É o único que falta pra gente comentar. Tem o ator que chora depois que ele... Três anos secos. Ele fala que ele fica muito emocionado, tia. Ah, é de emoção, né? Mas eu não entendi. Caio Castro. Ele vai explicar. Ah, o Caio Castro. Caio Castro. Deu essa lá. Ele vai explicar. Eu não posso, sabe? Ele deu uma entrevista pra uma youtuber e aí ele comentou nessa entrevista que quando ele está numa relação, ele chora muito fácil, porque ele fica realmente muito feliz de estar com alguém... Emocionado. E fica emocionado. E aí, às vezes, quando acontece de vez em quando, e depois dele transar sexo, como diz a ti, chegar ao auge ali da situação... Ao orgasmo. Ele dá uma... Sabe o que eu achei muito bonitinho ele falar... Ele falar disso, desse jeito, não é? Não é? Eu achei... Pois é, menina. Ainda mais ele, que ele é um símbolo, né? É, é um símbolo. Ele podia fazer o... É, o machão, né? Isso, o machão. Não, ele fez o fofo e tal. Fez o meigo. Achei a coisa... É. Mas aí, óbvio que virou assunto, principalmente no Twitter, nas redes sociais. O que o povo está falando? Debochando dele? É, muita gente levou como... Mas assim, um deboche não ridicularizando. Não maldoso. É, um deboche mais pela situação engraçada dele falar isso, né? Entendi. Bom, vou aproveitar com essa notícia fofa, me despedir de você. Espero que você tenha gostado dessa tarde aqui com a gente, dos nossos assuntos, dos nossos convidados. Fiquem à vontade para dar a sua opinião. Fiquem à vontade para fazer a sua sugestão, fazer os seus comentários. Logo no começo do programa, nos alertaram sobre a pauta da Ana Maria Braga. Isso é maravilhoso quando acontece. É sinal que a gente está em sintonia, que a gente está conversando. A sua companhia é a nossa maior motivação. Muito obrigada. Amanhã nós temos um encontro, duas horas da tarde, aqui na TV Gazeta, no seu programa Mulheres. Você me encontra no Instagram, no arroba Volpato, underline Regina, Facebook Regina Volpato e o meu canal no YouTube, youtube.com barra Regina Volpato Oficial. Quer encontrar a tia? Também tem como, né tia? É, lindinha. Olha, quero dizer que está cada dia mais gostoso estar aqui ao seu lado. Digo mesmo, ai jai, digo mesmo, é tão gostosa também. Então, olha, quero aqui expressar esse meu sentimento. Mesmo que eu não possa dar meu Instagram no DT, eu quero falar disso agora. Muito obrigada. Estou muito feliz, viu linda, de estar sempre aqui com você. Muito obrigado. E turma, vai lá me ver no teatro. Esse sábado eu vou estar em Osasco, hoje abre a bilheteria, vão lá comprar. Sábado às 7 da noite, Teatro Municipal. E no domingo, aqui no Rutscobar, às 7 e meia da noite, tá bom? E meu Instagram, arroba Garrando Amizade. E o Tutu? Gente, se inscreve lá no meu canal, a Iquimeda no YouTube. Se inscreve lá, só jogar no YouTube. A Iquimeda e nas minhas redes sociais, arthur.aikimeda lá no Instagram. Segue lá. E um beijo para toda a Bahia, que hoje está aqui muito bem representada. Obrigado. Bom final de tarde para você e amanhã a gente se encontra. Obrigada pela companhia. Tchau, turma.